Salve, meus queridos Zés, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé E vamos começar esse sábado aqui de maneira estrondosa, de maneira incrível, de maneira glamurosa Não, já vamos até fazer uma pose aqui, pera aí, já vamos até, nossa, a mão já vem, já vem já, ó, ó Hoje vamos com dois em um, incrível, primeiramente que é dois personagens completamente desconexos Mas é dois camaradinhas que está no meu coração, mano, os cara manda demais, é gente boa, comparece Vira e mexe tá aparecendo lá nas lives também, então por que não colocar os dois juntos aqui, mano, é lógico Vamos iniciar com ele, Crono, mandando um Cisa, a saladinha, né, a saladinha Cisa Ai, Cisa Zeppelin, mano, é tanto, cara, os nomes de Jojo, é tão maravilhoso Cisa Zeppelin, Jojo's Bizarre Adventure, Bolha de Ramon E logo em seguida, vamos com o Mano Shine, ele que vem com esse personagem desse jogo maravilhoso Que terminamos em live recentemente, zeramos Resident Evil 4 Remake E é lógico que esse camarada aqui tem que estar em algum som pela madrugada Condor, Condor, tinha que ser Condor e Bebe Águia, né, os nomes é maravilhoso Condor, Leon S. Kennedy Resident Evil 4 Remake, Shine Feet Opa, pera aí, o nome do cara ali Jonault, é Jonault Music Eu acho que é isso, o John, John é Jonault Music Se eu errei, desculpa, mano, a pronúncia, mas eu acho que é isso Então vambora ver como é que ficou esses sons, você já sabe o procedimento Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, venha fazer parte aqui da vila Estamos rumo aos 90 mil inscritos e eu conto com você Pra até o final do ano a gente conseguir aí bater a meta de 100 mil, beleza? Vambora, vamos ver agora o maior fã de Jojo que existe no mundo Fazendo uma música da Saladinha Ziza Que virou uma salada de qualquer forma, né, enfim O Caesar Zeppelin Cara, combina muito, mano, porque virou uma salada e foi pro céu como Zeppelin Zeppelin, tá ligado? Errado eu falar isso? Não sei se eu tô totalmente errado ou não Tadinho Vambora, um, dois, três, vai Caraca, mas já vem na, ó, já vem na, 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 naquela melancolia, mano Inside me, tipo Meu pai, me abandonou quando eu era criança Isso me mudou Já sei o que vou fazer Como forma de vingança eu vou matar você Você nem me reconheceu Então por que me salvou? A verdade ficou clara A vontade do meu avô na nossa família herdada É isso que inicia a minha jornada Meu nome é Cisa Zeppelin E eu não tive uma história feliz Mas é isso que me fez Pega a fight, pega a fight Treinos aumentam a força do corpo Calmas aumentam a força da mente Com o Ramon Aumentei os dois drasticamente Não vem pra cima, moleque Você tá pensando o que é A habilidade que você tem Eu consigo usar também Não acredito que você é o aluno Te falaram que eu tinha que buscar Com sua força atua Não acho que você tem a chance Com o homem Mano, a canequinha da cachaça ali Eu vou matar Mas a diferença é enorme E mesmo que eu seja forte Não é o bastante Por isso nós Não vamos contar com a sorte Precisamos de suporte Pra termos uma chance Mano, Jojo é pra poucos assistirem, viu, velho Que vão assistir e entender a complexidade disso aqui Tá chegando o refrão, mano Ou não, não sei Ah, rapaz Faz um esquadrado aqui, ó Faz um esquadrado aqui, ó Eu tô pelucisa, mano Eu gosto dele Eu preciso ser perfeito Não me contento com bom A pedra raja Vermelha Roubada Por eles Vamos recuperá-la Com nossos poderes Agora o time de hoje Tá indo rumo à Suíça Só resta o água e caça Devemos confrontá-lo No momento de fraqueza Eu não vou esperar mais Solta forte no céu Então nós temos a vantagem Sozinho e vulnerável Se é o momento pro ataque Seguindo agora os passos do meu pai Eu notei a vida toda esperando esse momento Eu achei que eu encontraria o caso Mas você também me serve Agora é boa contra a vida Vem pra cima É muito força e maravilhosa, né? Melhorei Pois eu não vou deixar Serei em vão Tudo que eu fiz até então Agora você tá vulnerável Cada bolha de sabão Eu garanto que não percebeu Aqui é bonito, né, mano? Mas pelo sexto Minhas bolhas de Ramon Não são vários Eu deposito minha energia Se hoje é meu último dia Assim como meu avô Sacrificarei minha vida Ah, meu Deus Porque eu não fui capaz Eu sempre não cortei o dom E como meu último ato Deixo minha última bolha de Ramon Não tô nem suando Ah, mano, aí acordou o Jojo, né? Vai 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 Saladinha Cisa, velho Muito bom, muito bom Quando é Jojo e Crono Você já pode esperar Um primorzão Música incrível, 5 minutos Bem detalhadinho Da história do Mano Cisa Com um refrãozinho top Cara, o final O Jojo é quase uma É uma novela mexicana Não tem outra coisa pra falar É uma novela mexicana Uma novela do que você quiser chamar Brasileira, mexicana Mas ela é mais complexa, então eu chamo de mexicana Porque muitos dos episódios Não é frenético Como muito anime shonen Que do nada é porradaria, porradaria Vai pra lá e sobe e desce, magia e poder Não, é estruturado É bem estruturadinho Que pra acontecer alguma coisa Você vai explicar E a Ana Catarina vai revelar Que é o João Miguel Aí ele, oh my god Meu nome também, aí tira um zíper E sai e é o Fernandito Mano É um bagulho muito louco Claro que não é assim Mas é só um exemplo Que é mais lento Só que quando engrena Tudo aquilo que foi explicado Que foi mostrado Vale a pena ali naquele momento E essa música, Croninho Sensacional, querido Ficou incrível Tá? Representado Nosso querido Saladinha Cisa Que foi de Zé Pilim pro céu, mano Ficou... Tadinho Vamos embora agora Ver nosso querido humano Shine Brilha, brilha Vamos ver como ficou Essa música aí Do Leon Kennedy Simbora Então vamos agora Conhecer nosso querido Condor Que faz contato Com o poleiro Que vai tá indo Atrás da bebê águia Como que eu sei disso? Tá fresco na minha memória Que ainda o jogo Se você não viu, mano A live tá salva no canal Tá ligado? Dá uma olhada lá Eu sei que é grande Mas aí você vai pulando Não tem problema Vai direto pras gameplay Pra parte que você quer Mas, mano Foi uma experiência sensacional Eu que nunca tinha jogado De fato Resident Evil 4 Foi incrível Tá? Eu sei que tem diferenças Entre o original E o remake Eu vou tá jogando O remake não, pô Vou tá jogando o original aí Em off mesmo Vou tá jogando Porque eu quero conhecer As diferenças Eu quero sentir Tá ligado? Mas foi algo incrível E eu espero Que arrumem Tá? O remake do 1 Também Pra trazer a Jill de volta Tá ligado? Ou então faz o remake do 3 de novo Pra não fazer aquela merda Que fizeram Que metade do jogo Foi jogado pra cá do caramba Tá ligado? Não faz isso com a minha Jill Não, mano Pelo amor de Deus Vamos, 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 vamos Né? Ô Capcom Ô, por favor Não pedi nada pra você, mano Faz uma Jill Um jogo da Jill Pra galera conhecer A melhor personagem De Resident Evil Por favor Tá? Pra mim A Jill vai em primeiro Segundo vai em Leon Tá? Mas aí é questão de De tempos Que você jogou Tá ligado? Na minha época Era a Jill Valentine Era a Jill Valentine O Leon Era o Resident 2 Leon e Claire Tal, legal Mas quando, mano A Jill do 1 Do 3 Aí cagaram a Jill no 5 Tá ligado? Mano A Jill loira Mas chega de papo Vamos logo Dar play nisso aqui Condor Leon S.K. De Resident Evil 4 Remake Shine Feito Jona De Music Agora eu lembrei De ligar a legenda Tá? Eu esqueci de ligar a legenda Lá do A do Sisa Mas, mano Eu tenho que Eu não sei porquê Eu clico na legenda Já tá Era pra tá ligado Não sei porquê Tá desligada essa bagaça Mas agora Ainda pelo menos Nessa aqui eu lembrei Tá bom? Vamos ver como é que ficou 1, 2, 3 Bora Shine Vai Ó Falaram pra mim Pra que eu vou me surpreender Nessa música do Shine Aqui Vamos ver O clima já tá bem É a princesa Do Mario mesmo Sempre tá em outro lugar Filarejo Igreja Barbilha Tudo que eu já vivenciei Causa e tragédia presenciei Era só um polícia um novato Primeiro mandato E de cara já encontrei Corrupção por detrás das leis Em busca de evolução retrógrada Menos população demográfica Com mais teste de armas biológicas Tudo que houve ainda não passou Tênis e tênis Me fogem mais forte Com honra e com sorte Sobrevendo Ocena de terror Dessa vez tem que ser Vai ser diferente E se eu pudesse apagar uma memória Eu tirava aquela noite da minha mente Aca Shine Esse homem de cabelo servoso Quando fala E no fundo Senhor Kennedy De modo que é Desta vez Dessa vez Houve a pressa Ocena de terror E essa man E F Ade Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dependente Dessa vez Dessa vez Dessa vez Eu acho que é incrível, irmão! Querem meu controle, irmão! Buscam poder sem ver o mal que sacia Quem tem paciência, uma hora brilha Quem com ferro fere, criará ferida Seu último trago, sua pesquisa viva Todo humano vai poder mudar um dia Mas não espera a vida de você Uma honra tão fecha, cede ao poder Seus homens morreram, não pera-se fel Mas não justifica sem se corromper Facas e facas e facas Sempre tão rápidas, lômenas práticas Que te perfuram, que trazem faca Como que deve ser feito, eu farei sem ter falhas Só um monstro que eu bati As vozes já não podem me atingir Que bagulho sensacional, irmão! O Shady! Vamos conversar, depois! Irmão! Pô, aí, aí eu vou falar que me surpreendeu, tá? Eu vou explicar, deixa eu terminar que eu vou falar Eita, mas essa bebê águia tava de olho nesse condor, hein, mano Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar em palavras o que eu quero passar Pelo amor de Deus, vamos ver se eu tenho essa capacidade Número 1, que bom que eu trouxe depois de zerar Eu tenho muita cena ali, que nem a do Krauser lá, tudo transformado e tal Eu ia tomar meio que spoilers, né? Principalmente do final também, deles irem embora e tal Que eu não sabia, né? Pelo fato de não ter jogado Então, ótimo, que eu zerei primeiro pra depois trazer Número 2 O Shine, nessa música aqui, ele conseguiu fazer algo que é o seguinte Ele trouxe o que é a vibe do Shine Que eu já tinha até comentado em outras músicas Que ele, a voz dele, a forma que ele traz É uma coisa muito dele É fácil de você perceber quando é o Shine Só que nessa aqui, você percebe que é ele pela voz Não apenas junto com a batida Meio que, mano, completamente diferente Ele deu uma distorcida ali no que ele costumava trazer das músicas e tal E trouxe um som que ao mesmo tempo dá pra você perceber uma melancolia Lá no começo, né, a música toda mais triste, tá ligado? Mas, mano, o Leon passou por umas poucas e boas aí, vamos colocar E conforme a música vai seguindo, você vai vendo a progressão do personagem Com o Shine cantando e com a música acompanhando Ele vai ficando mais puto O refrão inglês, o grito, tipo, pesado do Shine mandando ali o E vai indo Aí quando chega nesse final, a música fica tranqs Tá ligado? Aí a música volta A música tem três partes Tipo, triste Puteza do caramba Nossa, criação E depois, paz Aí volta Esse finalzinho é completamente as músicas do Shine Só que, mano, é muito treta do que eu quero O que eu tô querendo passar é muito complexo, mano Parece um rocombole De três sabores diferentes Mas os três são Shine Vocês entenderam? Não? Eu não sei Cara, é muito bom saber que tanto o Crono quanto o Shine Tá dentro da ORT Tá dentro de um grupo incrível da cena geek Pra trazer obras como essa, mano Ficou sensacional Leon S. Kennedy representado Agora, puta que lá merda Alguém resolve o problema da Jill Valentine pra mim Ô Capcom Ô Sony Eu não sei quem que eu vou pedir, mano Vamos fazer um remake do 1 Pra recomeçar aí Pra galera conhecer Nossa mana Jill Valentine Please, que aí de repente alguém faz uma música da mana Jill também É nóis Tamo junto Crono e Shine ficou muito foda Parabéns de verdade Ficou, ó Delicinha Você, meu querido Muito obrigado pela presença E até o próximo vídeo É nóis Alô Ela quer ver o meu Bob Senin Ela não liga se eu sou de Churiki Porque só fica o Topkin Naruto Pra revezar o Muzukagi Buji E o meu sensei era ou era um Senin Mas com um monte tão O mundo é Placed But that won't stop me I still haven't achieved all the asking of me I'm free I could never be I've survived this disease And I won't stop now Will we ever be Or are we left to bleed Oh, are we